Bom, como prometido aí no vídeo passado, eu vou fazer a limpeza do retentor, que está vazando da suspensão, vou utilizar essa ferramenta aqui, já vou mostrar para vocês como é que ela funciona, e uma ferramenta de ponta fina ou qualquer objeto de ponta fina para ajudar a tirar o retentor, são dois retentores, esse primeiro e um outro que fica lá dentro. Então a gente vai tirar esse, vai abaixar ele e vai limpar o lado de dentro, e vai limpar esse que vai estar aqui embaixo também, tá? Então é o seguinte, deixa eu abaixar aqui, mostrar para vocês, esse cara aqui, ele vem nesse casezinho aqui, só para guardar, mas a ferramenta basicamente é só isso daqui. Aqui, ela tem um indicador aqui para cima, certo? E eu vou mostrar para vocês como é que funciona, aguenta aí. Bom, eu vou tentar fazer sem esbarrar na câmera e sem tirar o protetor da bengala aqui, vou ver se eu consigo, senão eu vou ter que tirar isso daqui, certo? Então aqui, com a chave de fenda que eu tenho pequenininha, com cuidado, eu vou tentando tirar aqui o retentor, sem danificar a peça nenhuma. Pronto, destravou, eu vou descer ele, certo? Já dá para ver aqui uma quantidade de óleo, já que desceu junto com esse primeiro retentor. E eu vou tentar mostrar aqui, deixa eu pegar um pano, eu já vou limpar isso daqui. Esse óleo está até um óleo meio diferente, nunca vi óleo dessa cor, dessa densidade. Por enquanto, eu vou deixar o retentor de baixo aqui, não vou me preocupar com ele. Essa ferramenta aqui, como eu disse, com o indicador dela virado para cima, eu vou encaixá-la aqui na parte cromada. Está vendo? Ela vai rodar. Então o que vai acontecer? Eu vou colocar isso aqui lá para cima, de forma que essa parte aqui, dessa ferramenta aqui, entre dentro do retentor. E eu vou girar isso daqui, nesse sentido, para que a sujeira e o óleo entrem por aqui e escorram aqui por essa peça, certo? Então na hora de encaixar, eu vou colocar isso aqui para cima, só na hora de encaixar, eu vou virando ele para essa direção, para não danificar o retentor. Se eu girar ele para cá, ele pode pegar a pontinha aqui, enroscar lá e de repente até cortar o retentor. Então com cuidado, eu vou encaixar isso daqui lá em cima, girando no sentido contrário. Bom, vamos ver. Parece que foi, né? Já subiu tudo. Então, ó, já está escorrendo o óleo sujo aqui, ó. Realmente não está fácil fazer com o protetor da bengala ali. Já, não sei se no vídeo vai aparecer, mas eu vou descer um óleo aqui com sujeira. Eu vou limpar de novo. Vou limpar com o meu pano sujo. É só para tirar o óleo mesmo e ver se continua saindo, tá? Se for preciso, agora a peça entrou com mais facilidade. Tá, ok. Olha ali, descendo o óleo. O óleo meio escuro. Talvez seja na hora de trocar o óleo da suspensão. É, não é fácil fazer sem tirar a proteção da bengala, não. Ok. Só fiz duas vezes. Vou abaixar isso daqui. Esse aqui também. Vou limpar a suspensão. Dessa vez vou usar um pano mais limpo. Ou menos sujo. E vou... Vou dar um pauso para tirar a moto do cavalete, porque eu preciso pôr a moto no chão. Bom, agora com a moto no chão, eu vou tentar forçar aqui fazer a suspensão trabalhar algumas vezes, para eu poder ver se vai descer o óleo só com o retentor ali em cima. Então eu estou segurando o freio da frente e vou forçar a suspensão algumas vezes para baixo. E ver o quanto de óleo que desceu. Só com essa movimentação. Tem um pouquinho de óleo aqui. Eu vou limpar. Porque às vezes fica o óleo mesmo ali dentro. E vou repetir o processo. Está limpinho aqui agora o cromado. Continua tendo um óleo aqui, mas menos dessa vez. Talvez esteja só tirando o que já está lambuzado ali dentro. E repito o processo para ver se ela para de descer o óleo. Se não parar, aí tem que ver de novo. Para limpar o retentor. Assim, está cada vez menos. Então você repete este processo para ver se para, se vai diminuindo. Se não diminuir, você repete o processo com este cara aqui. Para terminar de limpar. E vai repetindo este processo de movimentar a suspensão para ver se para de vazar o óleo. Eu vou, já que eu estou com isto aqui na posição, eu vou passar isto aqui mais uma vez. Mudar a posição de câmera aqui para eu poder ter espaço aqui para a minha mão. Então, virando para o sentido contrário desta ponta aqui para lá. Se é a primeira encaixa a peça. Olha lá, já desceu bastante o óleo e óleo sujo. Olha. Este óleo já está na hora de trocar. Tiro o excesso do óleo aqui com este pano mais sujo. E com o pano mais limpo aqui, eu vou limpar de novo. E com o pano mais limpo aqui, eu vou limpar de novo. Já tem um pouco de óleo ali, já era esperado mesmo, que eu acabei de vazar mais óleo. É natural que aquele óleo desça, quando eu passo a ferramenta, porque o que ele faz, ele abre o retentor para poder raspar toda a sujeira que tiver entre o retentor e a bengala. Então, vai vazar mesmo aí, lambuza ali. Então, você repete o processo aqui umas três, quatro vezes. Se continuar vazando o óleo, provavelmente o retentor está precisando trocar. Deixa eu ver se está, olhei bem menos agora. Então, talvez, era só sujeira mesmo. Como eu disse, na maioria das vezes que eu fiz isso, resolveu o problema. Ainda tem um pouco aqui. Na verdade, é melhor fazer sem a capa aqui, para poder acessar mais fácil ali. Porque você está vendo a dor de cabeça que eu estou tendo aqui, para poder limpar e para mim passar essa peça aqui. Então, o nome dessa peça, dessa ferramenta, em inglês aqui, que eu comprei ela no ebay, chama Dr. Seal. Mas tem vários nomes, tem várias cores, tem várias marcas, mas tudo funciona igual. De novo. É, ele está vazando bem pouquinho. Não está diminuindo mais não, ele continua vazando. Então, provavelmente, que em breve aqui eu vou estar trocando o retentor da suspensão. E a parte de baixo, como eu falei, da mesma forma que eu fiz a parte de cima, eu limpo a parte de baixo também. A parte de baixo está com bastante óleo. Você pode ver que a ferramenta, ela tem aqui, também igual a parte de cima, para você poder, se você quiser limpar os dois, já de uma vez. Mas eu faço uma de cada vez aqui, para não... Olha, eu estou girando o retentor, dessa vez, só porque é mais fácil. Está descendo todo o óleo sujo aqui, por detrás aqui da peça. E repito aqui o processo, para limpar o retentor. Eu vou até espirrar um produto aqui. Aguenta um segundo aí. Para tirar o excesso. Um pano embaixo aqui, para não poder, para não cair no chão. O retentor de cima está bem cheio de óleo. Vou tirar agora essa peça, para poder limpar. Limpo ela também. Tiro todo o excesso de óleo aqui. Depois eu limpo com outro pano mais limpo. Tiro todo o óleo aqui também, que subiu junto com a peça. Então, o que acontece? Limpei os dois retentor, tirei a sujeira. Agora só estava descendo o óleo normal aqui, sem sujeira. Estava com uma coloração de óleo velho já. Então, quer dizer que provavelmente, como eu disse, em breve eu vou trocar o retentor dela, ou eu vendo assim mesmo. E falo para o cara que precisa fazer na monta. Então, eu volto aqui para voltar. Aí, com a mão já ele entra. Força para cima. E eu vou limpar com um pano mais limpinho aqui. Para ter certeza. Então, o que acontece? Quando eu for usar a moto agora, eu vou ficar de óleo. Está sequinho. Para ver se vai estar saindo óleo aqui. Eu vou fazer o teste com esse segundo retentor no lugar, com a suspensão, para ver se vai sair algum óleo. Tem um pequeno resquício aqui. Talvez, porque eu não limpei o segundo retentor direito. Mas, de qualquer forma, eu acho que vai precisar trocar isso aí em breve. Beleza? Então, é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Esse aqui é o que eu faço para fazer a limpeza. É como eu faço a limpeza do retentor da suspensão quando ela está vazando. É bom fazer periodicamente também, só para evitar, porque a sujeira vai estragar o retentor. E se você demorar para fazer isso, aí o retentor não tem mais volta. Aí você vai ter que trocar mesmo. Então, é bom fazer isso com uma certa frequência. Beleza? Vou ficando por aqui. Deixa aí o joinha aí. Se inscreve no canal. E a gente vai postando mais vídeos sobre a moto. Valeu! E a gente vai postando mais vídeos.